Teu nome é Vitória, valendo vocês forte com o meu dragão Teu rumo é a glória, e a tua história é o peinote do coração Bojado no aço, o sonho com os albertais Coração da terra te doou nessa raça, os corpos das minas gerais Ser Itamiranda é aprender o amor, ser valeriana é ser um vencedor Enquanto a terra, céu e mar, eu hei de te amar Oh dragão, teu vasco celeiro Criando estrelas no Brasil de famores, nações estrangeiras Você não traz desta escola de emoções No peito e na raça, explode a massa, meu dragão Mostra pelos campos imortais, o amor em mim Canto das minas gerais